Nossa equipe poderia estar falando do mato alto ou reclamando da falta de manutenção no asfalto. Mas dessa vez, no meio do nosso caminho tinha uma cratera. E não é qualquer uma cratera. Essa tem 150 metros de distância e 5 metros de profundidade. E pra gente conseguir mostrar toda essa cratera, nosso drone precisa subir 120 metros. E eu preciso mostrar pra vocês que aqui está o perigo. As pessoas que moram aqui perto têm que conviver com esse buraco enorme que existe desde quando começaram a abrir aqui o setor, né? Desde quando criaram esse loteamento. Segundo os moradores, eles arrumaram, a pessoa da imobiliária veio aqui e arrumou. Só que há 5 meses, com o começo das chuvas, a cratera começou a abrir novamente. E ela não para de crescer. A cada chuva, ela aumenta ainda mais. E eu estou descendo aqui justamente pra mostrar a profundidade. Parece que são 5 metros de fundura. E o que que acontece? Já aconteceu acidentes. Imagina só, um carro está vindo aqui sem saber o que está acontecendo. E quando chega aqui no barranco, olha só. Por aqui passava uma adutora. A gente vê aqui, olha se vê o perigo. Gente, são 5 metros de profundidade. E a água levou tudo. Levou a adutora, destruiu tudo. Olha as paredes ruindo. A cada chuva, o asfalto desbarranca um pouco mais. A cada chuva é destruído um pouco mais. E já chegou aí a 150 metros de distância. E aí agora, a população aproveita pra jogar em túlio. Porque como a situação está ruim, a tendência é ficar pior ainda mais. E dá muito medo. Gente, uma pessoa cai aqui à noite. Uma pessoa que não conhece a região. Um carro, um animal. Aqui é praticamente impossível não ser vítima de um acidente quando você não conhece o local. Segundo os moradores aqui do Jardim São José, a Saniago joga pra imobiliária responsável pelo condomínio que tem aqui. E também eles acusam a prefeitura de negligência. Ou seja, um empurra o outro e acaba que os moradores, as pessoas que precisam passar aqui pela rua Inês Pereira de Maria são prejudicadas. Porque olha só, olha só. Pessoas passando lá fora, crianças brincando. E lá que a gente vai subir pra falar. Não tem medo de passar aqui na rua? Um pouquinho. Tenho medo um pouquinho. Muito perigoso, né? Tá bem, a erosão grande. Começou bem pequenininho e foi crescendo e tá de jeito aí agora. E acho que vai crescer mais se vir mais chuva, né? Porque pelo jeito tá aí, tá abandonado. Eu moro aqui na esquina já faz dois anos que eu tô morando aqui. Dois anos e meio. E desde que eu vim pra cá é esse transtorno. Eu tirei nove meses de gravidez com a minha bebê. Eu nem dormia de preocupação com medo da enxurrada tomar conta da minha casa. E levar tudo. E um pouco mais acima da cratera, você vê que não tem nenhuma sinalização indicando que é proibido transitar ou de que existe essa cratera logo mais ali na frente. O que tem são essas manilhas, né? Cheias de terra pra fazer com que a pessoa entenda que algo de errado tem ali na frente. Só que quem não é da região, passa reto. E olha pra ver, não tem uma sinalização, uma placa de interditado, não tem nada. E quem sofre com isso são os motoristas, os moradores da região. Nós estamos aqui na ponta, né? O que seria o final dessa cratera. A Raquel mora aqui no loteamento de São José. O sobrinho dela tem seis anos. Eles vão nos acompanhar pra gente ver uma coisa. Uma situação que o que tá ruim, a intenção parece que é sempre piorar, né? E a gente vai mostrar aqui a situação. Olha só, aqui começa o lixo, entulho e tudo mais que as pessoas não têm onde jogar. Aí é fácil, só jogar na cratera. Só jogar aqui. Ah, o caminhão de lixo não tá passando. Joga na cratera. Eu fiquei sabendo que tem até caminhão que vem cá jogar lixo, jogar material velho. Vem, às vezes encosta a pessoa com o carro, com a carretinha e descarrega aí. Vem cá, olha aqui pra ver. Olha pra ver a situação. Gente, tem de tudo. Tem de tudo. Roupa, remédio, mochila, embalagem de produtos. Você não pode deixar seus filhos brincar na porta de casa e sumir, corre pra cratera. E acha que tá lá. Acho que tá lá. E eles vêm mesmo. Vêm, escondido da mãe. Chega aqui, tem uns três, quatro meninos que vêm brincando. Olha pra ver. E olha só, o asfalto tá ruim, hein? O asfalto tá caindo, Raquel. Vai aumentar aqui com as próximas chuvas. Vai sim. Basta chover que isso aqui vai aumentando. Nosso repórter e apresentador, Oloares Ferreira, esteve aqui há um mês mostrando tudo, falando com a comunidade. Mas o pessoal que ficou responsável por vir aqui ver o que poderia ter sido feito até agora, não apareceu. E é por isso que nós voltamos aqui ao local pra mostrar esse problema. Os moradores têm medo de que algo aconteça, né? Eles passam por aí com medo de desmoronar. Olha essa. Olha a pedra desmoronando, gente. Socorro. Olha isso. Caiu bem perto aqui da gente. É muito assustador, gente. Eu vou sair daqui porque a gente corre até o risco. Imagina só os moradores que moram aqui perto. E nós estamos mostrando justamente. Vocês viram aí a hora que esse pedaço desse barranco desmoronou. Não foi nem preciso a chuva. A gente vai continuar mostrando esse problema, né? A gente vai continuar nesse caso. Já mostramos uma vez. É a segunda vez. E a gente só vai parar de mostrar esse buraco, essa cratera, depois de que vê tudo aqui, resolvido. Porque do jeito que tá, não pode ficar. Quem não conhece a região aqui, descer com tudo é morte na certa. Morte na certa. Porque aqui tá uma calamidade. Não tem água, não tem luz, não tem nada. Não tem policial, minha filha. Olha a nossa situação aqui, ó. No inverno aqui, ó. Tá vendo? Tem água encanada na sua casa? Tem não, meu bem. Iluminação? Não tem, ó. Não tem nada aqui, ó. E essa cratera aí, essa vizinha? Rapaz, essa cratera aí tá feia demais. Nós temos água e luz normal mesmo porque nós pagamos caro. É um setor que tem muita promessa, né? De ser bom. O asfalto que geralmente não passa, já passou. Tem muita coisa, ainda tá faltando muita coisa. Mato alto, já virou moda. Nossa, velho. Então nós temos medo demais, demais. Nossa, velho. Tá difícil demais. Tá difícil demais. Muito bom conhecer a senhora. E a gente vai continuar acompanhando essa situação, porque do jeito que tá, não pode ficar. Pode não. Tem que lutar por nós também. Tchau. 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 Tchau.